Peço de licença para entrar na sua casa, todos os dias a gente entra para levar informação e entretenimento, né? Tudo que a gente puder fazer por você, a gente vai fazer. Então, fique em casa, quem puder, quem tiver que sair, todos os cuidados que a gente tem abordado aqui diariamente, reforçado, uso de máscaras, lavagem das mãos e também o álcool em gel quando não puder lavar as mãos. E além do distanciamento, né? Que é importante que você tenha quando você for a algum lugar que tenha outras pessoas. Então, faça isso por amor, faça isso pela saúde, pela sua saúde e saúde do próximo. E diante do distanciamento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sofrendo muitas angústias, né? Ansiedade. E você? É uma dessas pessoas? Você ainda não sabe diferenciar se o que você está passando, se o que você está sentindo é angústia ou ansiedade? Olha, o primeiro passo de tudo é entender que sentimento é esse. E para te ajudar, eu vou conversar com a psicóloga Bruna Melissa, que vai nos orientar, que vai esclarecer. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo deve estar passando aí ou pelo sentimento da angústia ou pela ansiedade, né? Muito boa tarde. Obrigada por falar conosco aqui nessa tarde tão especial na TV Atalaia. Boa tarde. É um prazer enorme estar falando aqui, juntamente com todos vocês que estão assistindo. E o sentimento nesse momento, para muitos inclusive, é angustiante, né? Não sabe o que fazer. E é um sentimento que ele toma conta do nosso corpo, da nossa mente. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que seria a angústia, que sentimento é esse? E como é que a pessoa de casa pode identificar? Bom, a angústia, ela é um sentimento, é um desconforto emocional, né? Muito intenso. E é muito... as pessoas geralmente se confundem com ansiedade, né? Então, a angústia, ela está no presente, né? A gente sente no agora. Ela surge por inquietações, né? Sensações de desamparo. A gente imagina que está em situação de perigo. Então, mesmo que não ocorra real esse perigo, Mas, a gente imagina que, na nossa mente, né? Que a gente cria essa situação de perigo e nos ocasiona a angústia. Sim. A ansiedade, ela é um comportamento antecipado, né? De uma situação que ainda venha a acontecer ou não. Então, há uma preocupação no futuro do que possa vir a acontecer, entendeu? Segura a imagina. E como é que elas se relacionam, né? Uma não consegue se distanciar da outra. Até porque a angústia, ela... Ela, em situações fora da normalidade, porque é normal sentir angústia, né? Todos nós podemos sentir angústia dentro da normalidade. Não é grave. Mas, a partir do momento que ela ultrapassa esse limite, Já se torna patológico. E pode vir acarretado de uma série de outros sintomas. E ocasiona crises de ansiedade, ataque cardíaco. Então, é muito importante que nós prestemos atenção nos nossos sintomas. No nosso corpo. Que ele está passando de informação, né? Sim. E como é que a gente pode passar por esse momento, né? Seja ele um momento de angústia ou ansiedade? Bom, a gente está em um momento muito delicado, né? Essa questão do isolamento social está afetando muita gente de várias formas. E, assim, traz preocupações muito fortes, né? A gente fica incerto do que pode acontecer futuramente, do que a doença pode afetar, né? A gente se preocupa conosco, se preocupa com a nossa família. Então, traz muitas incertezas, né? Muitas sensações de impotência. E para que a gente não deixe que esses sentimentos, né? Essas emoções ocasionadas pela ansiedade ou pela angústia nos controle, a gente precisa controlar elas. E como é que a gente pode estar fazendo isso? Primeiro, vamos entender um pouquinho mais o que uma difere da outra, né? A ansiedade, ela nos faz agir, ao contrário da angústia, que ela nos paralisa. Então, a ansiedade, ela podemos ver de uma forma positiva. E ela nos faz fazer várias atividades, executar várias atividades, porque a gente fica naquela tensão de resolver as situações, né? E então a gente pode, a gente é motivado internamente para executar várias atividades. Então, isso pode ser produtivo e pode agregar coisas construtivas na nossa vida. E a angústia, ela geralmente paralisa a gente. Sim, e para ajudar as pessoas que sofrem com angústia, com ansiedade, tem alguma dica especial, Bruna? Pronto. Para ajudar, eu sempre falo que algo muito importante que a gente pode estar fazendo é meditar. Muita gente não consegue fazer isso, mas tem vários vídeos no YouTube que pode estar procurando de como iniciar essa meditação. E é esse momento onde a gente para um pouco, né? De tudo que está acontecendo ao nosso redor, e podemos nos perceber, nos sentir, sentir cada parte do nosso corpo, esvaziar nossa mente e nos colocar no aqui e agora. Sim. É também importante para as pessoas que gostam de escutar música, eu aconselho que escute a música de verdade, porque às vezes a pessoa coloca lá a música, fica tocando e não consegue sentir a música. Então, para, concentra, sente o instrumental da música, o vocal da música, entendeu? Tem esse momento. Bruna, falando em música, é importante a gente, né, até esclarecer nesse momento. Muitas pessoas, às vezes, angustiadas, acabam colocando músicas mais tristes, né, melosas, e aí faz com que a pessoa chore mais, ela tenha mais emoção. É interessante manter essa linha de colocar as músicas que toquem mesmo o coração? Ou é interessante, no momento de angústia, mudar e colocar um estilo completamente diferente, mais alegre? O que é que você sugere? Sim, a tendência é justamente essa que você falou, né, colocar aquelas músicas mais depressivas. Não, gente, vamos escutar outro tipo de música que eleve nossa autoestima, nossa sensação de plenitude. Então, procure músicas mais animadas, ou então músicas mais calmas, que é a calma, que te façam sentir mais calmas, entendeu? Que tenham mais essa questão instrumental na música, que a gente possa ouvir mais o instrumento. Isso é muito interessante que se faça. Sim. E também é importante desviar esse pensamento aos problemas, né, que a gente costuma ficar pensando naquele problema e ficar ali o dia inteiro. Mas tenta mudar o foco daquele problema. Se não há solução no momento, então não tem por que você ficar pensando naquele problema o tempo inteiro, né? Então você pode estar desviando seu pensamento para outra coisa. Eu até brinco às vezes com as pessoas de exatas, que podem estar fazendo continhas aí para desviar esse pensamento e não ficar tão fissurado nesses problemas que não tem solução momentânea. Sim. Pode completar, por favor. E avaliar também, quando vier um pensamento, se ele é real. Porque a gente cria bastante situações que não existem e podem também nunca existir. Então avaliar se ele é real, se ele realmente de fato existe, ou se é só uma imaginação da sua cabeça, que não vai agregar em nada, só vai te causar sofrimento. Então você precisa ver o que é relevante para você. Sim. Se esse pensamento te traz algum benefício, alguma qualificação. Perfeito. Hoje o Conselho de Psicologia já permite terapias online. Como é que está se dando esse processo? Como é que está sendo realizado? Então, a gente está fazendo os atendimentos através de plataformas online. E é muito válido. Tem gente que tem ainda um olhar um pouco fechado para isso, mas funciona da mesma forma. Quem tem, quem precisa fazer e não tem a coragem de ir procurar alguém, algum profissional que esteja oferecendo esses atendimentos, procure, faça o teste, veja se adapta, se vale a pena para você. É muito importante cuidar da gente, entendeu? Melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente agora. É verdade. Eu quero agradecer a você, Bruna, pelos esclarecimentos, pelas dicas importantes aí para o nosso público. É sempre muito importante falar da nossa saúde mental. Nós estamos num momento muito difícil, estamos vivenciando algo para muitos, inclusive, bem distante. E, assim, não está sendo fácil. Nós precisamos passar e superar com força, com tranquilidade, tentar aproveitar aí dessas dicas preciosas passadas por você para que a gente possa encarar os dias, né? E agradecer até então por tudo que a gente tem. Às vezes a gente reclama demais e aí não consegue ver o lado bom das coisas, né? Então, por mais que a gente esteja numa situação difícil, algo de bom a gente pode tirar aí de proveito, uma lição que seja, né? E é isso que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia. Quero te agradecer, Bruna. Muito obrigada. Uma excelente tarde para você. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Olha aí, conversei com a Bruna Melissa, psicóloga, para falar sobre a diferença da angústia e da ansiedade, né?